Olha o Operário, bola tocada no meio, pintou o gol, bateu! Gol do Operário! O torcedor faz a festa no toque do Jefferson, no contra-ataque. Operário 1, 7 de setembro, 0. Vem para a bola o Rodolfo, pela direita, cruzou, de frente para o gol, tocou! Está lá dentro! Gol do 7! Aos 46 minutos e 30 segundos, o camisa de número 16, Giovani. Depois da bola tocada da direita, um para o 7 de setembro, um também para a equipe do Operário.